Oi, eu sou a Marcela, eu estudo aqui na InLíngua, já fazem três meses e eu estou adorando a escola, é bem familiar, já conheci bastante gente de várias regiões, de vários países, todo mundo é muito amigável, bem divertido, as aulas são bem divertidas, bem interativas, os professores cada um tem um método de ensino. Ai, eu estou adorando a cidade, é linda, é calma, é bem segura, o transporte é muito bom, também, tem muitos passeios, eu gosto de tranquilidade, pelo menos aonde eu moro é bem tranquilo, eu estou morando na Student House, superou todas as minhas expectativas, eu não imaginaria que ia ser tão divertido, a gente sempre faz, tenta interagir todo mundo da casa, fazer algum jantar, alguma festinha entre a gente, ou a gente coloca música, dança, ver filme de final de semana, quase sempre, e sempre todo mundo é muito unido. Eu fechei a viagem com a Canadá Brasil, também muito boa, me auxiliou em tudo, o Igar me auxilia até hoje, a gente manda em contato, e ele que me indicou fazer essa viagem, a escola, e eu realmente estou adorando tudo aqui, muito bom. Ai, já viajei pra Whistler, com os meus amigos, e pro Menin Park, estou tentando planejar agora ir pra Rock Mountains, no verão, daqui. Na verdade, eu planejei vir pra cá, faz muito tempo, eu sempre quis vir pra cá, era um sonho, e quando eu cheguei aqui, eu não falava nada de inglês, mas todo mundo da minha casa sempre me ajudou, sempre tentava de alguma forma fazer com que eu entendesse o que eles estavam querendo falar, ou o que eles precisavam passar pra mim, e eles me ajudaram em tudo, N amigos, sempre ajudando, auxiliando em tudo, me levavam pra comer, me ajudavam, e tudo mais. Agora, com o meu inglês já melhorado, eles falam, ai, nossa, seu inglês melhorou bastante, não sei o que, me incentivam a cada vez mais, a estudar, aprender inglês, porque às vezes dá umas desanimadas, mas acho que é normal, e todo mundo é bem compreensivo, assim. O pessoal daqui é bem animado, eu tô me divertindo muito. Todo mundo, não tem muita frescura aqui, na verdade, todo mundo ajuda, tá todo mundo na mesma vibe, na mesma, na mesmo, balão.